Oração da Sagrada Família para obter paz, proteção e união familiar Jesus, Maria e José, modelos perfeitíssimos de recolhimento, caridade e humildade. Alcançai-nos a graça de imitarmos as sublimes virtudes que praticastes na terra e dignai-vos proteger a todos nós que, agora prostrados na vossa presença, imploramos o vosso patrocínio. Lembrai-vos, ó Jesus, Maria e José, de que somos inteiramente vossos. Defendei-nos, pois, de todo e qualquer perigo. Socorrei-nos em nossas necessidades e dai-nos graças para nos mantermos constantemente na imitação da vossa Santa Família, a fim de que, servindo-vos fielmente na terra, possamos depois bendizer-vos por toda a eternidade no céu. Amém. 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 Amém.